Boa tarde galera aí do canal YouTube, estou aqui no município de Matinhas, na praia de Caio Bá. Esse vídeo aqui estou fazendo para um grande amigo meu aí, no canal do YouTube, ele pediu para mim fazer um canal aí, estou fazendo trailer aí pessoal. Então espero que você compartilhe esse vídeo aí, espero que vocês gostem também. Estou aqui na praia de Caio Bá, no sabadão, o tempo veio fechado, mas os turistas aqui do nosso litoral do Paraná e capital Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, estão aí presenciando a nossa praia aqui no Paraná.